Oi, casa boa, que sejam muito bem-vindos à nossa casinha, tá? Olá! Vem conhecer tudo, vem! Isso foi muito engraçado, porque a gente entrou nesse apartamento, a escolha do lugar pra gente morar. Eu comecei a pesquisar mais de um mês, assim, apartamentos na internet e a gente não tinha visitado nenhum. Quando a gente achou esse, quando eu encontrei esse, eu falei, eu acho que é esse. Aí a gente entrou aqui, a Marcela parece um pônei, assim, ela correndo, feliz, animada. E a pessoa que tava nos apresentando o apartamento, que era com quem a gente ia negociar, e ela toda animada, eu falei, amor, calma! E a gente... E a história séria, sabe? Como se você não tivesse achando incrível. E eu, assim, nossa, mas é muito legal. E eu falei, amor, você não tá gostando? Sou filha de economista, a gente precisa, né, negociar o valor, né? Mas aí, quando a gente entendeu o que era aqui, o que a gente queria, que foi na hora, a gente só visitou esse apartamento, decidimos que era esse. E aí a gente foi pra esse passo de entender que não era a decoração que a gente gostava, não tava da nossa cara. Já era decorado, isso era muito bom, não tava um apartamento que a gente, nossa, tinha que fazer um monte de coisa. Ele tava pronto pra morar, tinha imóveis, tudo. Só que a estética dele não tinha nada a ver com a gente. Até a gente viu muito casavô aqui nesse período, inclusive, mas muito. Muito. E a gente falava, a gente brincava muito, porque, assim, a Vitória queria uma casa tipo a Rafa Kalleman, e eu queria uma casa tipo o Caio Castro. Então, assim, não rolava, entendeu? Porque eu era muito um estilo muito mais industrial, eu gosto de coisas mais pretas, mais textura, mais quadros cheios, né? A parede mais escura, com muitos quadros, coloridos, vermelhos, meio popiáticos. E eu queria um ambiente que trouxesse essa calma que eu não tenho fora de casa. Que é esse ambiente que vocês estão, o que tem que fazer. Um lugar que trouxesse uma calmarinha mesmo, super ansiosa, assim. Mas era muito difícil pra gente, num primeiro momento, imaginar esses estilos juntos. Eu acho que esse foi o grande desafio do projeto inteiro, né? De visualizar, né? De visualizar, e também se você pensar harmonicamente, se você olhar, a gente realmente tem esses dois moods, né? Você consegue jogar num ângulo e ter essa pegada e ir pro outro e ter... Isso que eu acho mais legal. É isso que é o mais legal, porque tem a cara das duas. E, ao mesmo tempo, esses ambientes não brigam, né? Uns com os outros, assim. Que a gente. Que a gente. Ah, que bonito. Porque, assim, a gente combina em muita coisa na vida, eu e a Vi. A gente brinca muito com isso, né? Tipo, comida, com várias coisas. É, eu acho que na vida, as nossas diferenças se encaixam. Eu acho que a gente conseguiu trazer isso pra esse ambiente. Todos os ambientes, eles têm um pouco de nós duas. Acho que nada foi uma escolha só dela ou minha. No início foi. No início foi, porque no início foi. Então tá, Marcela, não tá tendo tempo. Vai, deixa a parede cheia de quadros. Mas aí depois eu fui lá, dei uma mudadinha nos quadros de lugar. Entendeu? Eu falei, gostei. Escolhi a imagem da TV, que a nossa TV, ela é pra ser um quadro. Então, acho que hoje em dia eu não mudaria nada, assim. Não tem nada que é só, acho que a minha cara ou só a cara dela. Se não pode faltar uma casa, amor. Ela. Sabia que eu ia te matar com essa frase. Eu derrubei um pouco de Coca-Cola no tapete. Mas eu limpei. E você nem percebeu. E eu tô contando aqui exclusivamente pra casa boa. Muito obrigada, amei.